Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e já chegamos na última parte da série de vídeos que tratam das questões dos projetos pedagógicos voltado para as questões do meio ambiente. Esta é a última parte, parte 8. Se você quiser ver as outras partes, basta clicar aqui no card de acima para ter acesso, ok? Bom, como é a parte final, podemos dizer que trata-se de conclusão e considerações finais. Então, ao longo destes vídeos, exploramos os fundamentos, estratégias e práticas relacionadas à gestão de projetos pedagógicos com enfoque ambiental. A integração da temática ambiental na educação é essencial para preparar os alunos para enfrentar os desafios ambientais do século XXI e promover uma sociedade mais sustentável e consciente. Então, neste capítulo final, faremos uma reflexão sobre os principais pontos abordados e destacaremos a importância da educação ambiental para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de um futuro mais justo e equilibrado. Quanto à relevância da educação ambiental? A educação ambiental desempenha um papel crucial na formação dos cidadãos do futuro, capacitando-os a compreender a interação entre o ser humano e o meio ambiente e a adotar comportamentos e práticas mais sustentáveis ao integrar a temática ambiental nos projetos pedagógicos. Os educadores têm a oportunidade de proporcionar experiências de aprendizagens significativas e transformadoras que promovem a conscientização, o engajamento e a ação em prol da sustentabilidade. Em questão às contribuições dos projetos pedagógicos ambientais. Os projetos pedagógicos com enfoque ambiental têm o potencial de impactar positivamente não apenas os alunos, mas toda a comunidade escolar e além. Eles proporcionam oportunidades para os alunos desenvolverem habilidades cognitivas, sociais e emocionais, como pensamento crítico, trabalho em equipe, empatia e liderança, que são essenciais para enfrentar os desafios ambientais e sociais da atualidade. Além disso, esses projetos promovem a integração curricular, a participação ativa dos alunos e o desenvolvimento de uma consciência ambiental e cidadã, em questão aos desafios e oportunidades futuras. Apesar dos avanços na integração da temática ambiental na educação, ainda existem desafios a serem enfrentados. A falta de recursos, a resistência à mudança e a falta de formação dos educadores são alguns dos obstáculos que podem dificultar a implementação de projetos pedagógicos ambientais. No entanto, também há muitas oportunidades para superar esses desafios, como o uso de tecnologias digitais, parcerias com instituições e organizações locais e a promoção de uma cultura escolar sustentável. Finalmente, por fim, em conclusão, a gestão de projetos pedagógicos com enfoque ambiental é uma abordagem poderosa para promover a educação ambiental e a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Ao integrar a temática ambiental nos projetos pedagógicos, os educadores podem proporcionar experiências de aprendizagens significativas e transformadoras que capacitam os alunos a compreender, valorizar e cuidar do meio ambiente. Então, é fundamental que os educadores continuem a explorar e aprimorar essa abordagem, buscando novas formas de engajar os alunos e promover a sustentabilidade em suas comunidades escolares e além. A educação ambiental é uma ferramenta poderosa para construir um futuro mais justo, equilibrado e sustentável para as próximas gerações. E cabe a todos nós assumir esse compromisso e agir de forma consciente e responsável em relação ao nosso planeta. Bom, eu espero estar contribuindo com essas séries de vídeos, principalmente para as questões de projetos, gestão de projetos e questão de meio ambiente voltado para a temática educação. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Forte e caloroso abraço!